Horário reservado para uma nova proposta de propaganda eleitoral. Olá, eu sou estudante, eu sou atriz, eu sou cabeleireira e sou eleitora. Eu acho que esse ano, mais uma vez, a gente vai ter que ir às eleições para prefeito e vereador e a gente tem que saber usar o nosso voto para conseguir melhorias em todos os setores da nossa sociedade, como saúde, educação, porque sem educação a gente não tem nada. A educação é a base de tudo, então vamos votar conscientemente. Seja um eleitor ficha limpa e vote em quem não vai sujar o seu nome. PPTM, propostas para o Timor Melhorar. Não somos um partido, somos unidos.